Vem aí, Paulo e Paulinha, eu quero ouvir as palmas da galera! Alô, Marquito C3! Portal do Sucesso! É show da viga! É show da viga! Meu amor, recebe este buquê Comprei com muito carinho pra você Eu preciso sempre contigo falar Que eu nasci pra te amar E o nosso amor eu sei que nunca vai chegar ao fim A letra do papel não dá pra descrever O quanto meu amor, amo você E é por isso que eu fiz essa canção Eu tirei do fundo do meu coração Pra dizer que te amo Mesmo que eu lhe dê milhões de buquês É pouco pra expressar o meu amor por você Você faz parte da minha vida, meu amor Te amo O amor que Deus uniu é assim É como um oceano que não tem fim Te amo, te amo, te amo Eu te amo Eu preciso sempre contigo falar Que eu nasci pra te amar E nosso amor, eu sei que nunca vai chegar ao fim E nosso amor eu sei que nunca vai chegar ao fim Mesmo que eu lhe dê milhões de buquês É pouco pra expressar o meu amor por você Você faz parte da minha vida, meu amor por você Você faz parte da minha vida, meu amor Te amo O amor que Deus uniu é assim É como um oceano que não tem fim Te amo, te amo, te amo Eu te amo Mesmo que eu lhe dê milhões de buquês É pouco pra expressar o meu amor por você Você faz parte da minha vida, meu amor por você Você faz parte da minha vida, meu amor Te amo O amor que Deus uniu é assim É como um oceano que não tem fim Te amo, te amo, te amo Eu te amo Te amo, te amo, te amo Eu te amo É só sucesso Ela ligou, falou pra mim que já queria voltar Eu não pensei duas vezes para aceitar Mas de repente ela muda a cabeça Por incrível que pareça Ela começa a brigar Com tanta briga à toa Não dá pra continuar Eu avisei pra ela A gente ia separar É só brigar de novo E ela diz que vai embora Arruma, mal e chora Arruma, mal e chora Não sabe o que quer Se fica ou vai embora Arruma, mal e chora Arruma, mal e chora É só brigar de novo E ela diz que vai embora Arruma, mal e chora Arruma, mala e chora Não sabem o que quer Se fica ou vai embora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Ela ligou Falou pra mim Que já queria voltar Eu não pensei Duas vezes para aceitar Mas de repente Ela muda a cabeça Por incrível que pareça Ela começa a brigar Ela não acreditou No amor que eu tinha pra dar A vida só é boa Quando a gente sabe amar É só brigar de novo E ela diz que vai embora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Não sabem o que quer Se fica ou vai embora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora O pau quebrou de novo E ela diz que vai embora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Não sabem o que quer Se fica ou vai embora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Compositor Zé do Cake Eita Eita Meu Deus do céu Como é bom Maravilhoso Receber Esses grandes talentos Esses nomes Da nossa música Paulo e Paulinha Gente Marquem esse nome Que é igual chiclete É igual chiclete Sempre fica com gosto E quero mais Embora não gente Obrigada Toda vez que vocês vão embora A gente que chora A gente que amarra Como é que é? Amar, mala e chora Arruma, mala e chora Arruma, mala e chora Agora vamos mandar um abraço Para aquele compositor ali Que foi o nome dele? Gildeme Agnello Gildeme Agnello Obrigada Quero mandar um abraço Para o Gildeme Para a Elisângela Santos O esposo dela A Melzinha Filha do Marquite Cedês Eita O Marquite Cedês Família do Marquite Cedês Está aí Família bonita Parabéns Estou muito feliz Que vem hoje Prestigiado Hoje Eu estou muito feliz Por isso Muito obrigado mesmo De coração A cada um Que tem apoiado O nosso trabalho E acreditado No nosso trabalho Obrigado Marquite Cedês É sempre uma honra Ter você aqui No nosso programa Quem quiser achar vocês Paulinha As redes sociais Como faz? Queria chamar o Marquite Cedês Para vir aqui Vem aqui Marquite Não gosta muito De aparecer não Mas vem Aí ele já passa O contato do show Ele é um grande apresentador Agora tudo com ele Grande apresentador Vou chamar a galera Para ouvir também E assistir o programa dele Que é maravilhoso Maravilhoso O programa do Marquite Muito talentoso E muitos talentos Que ele recebe lá Vem aqui Marquite Vem Ê Deixa ele Você sabe que eu não vim nem preparado Eu vim para curtir o seu programa Para poder assistir Então eu não vim nem preparado Para poder estar aqui No palco Vim mais prestigiar mesmo Essa dupla maravilhosa O seu programa que é sucesso Em todo o Brasil Marquite do Cedês Obrigado por acreditar Nossos talentos Paulo e Paulinha Obrigado por dar força Para essa dupla Gente eu quero as palmas Para esse homem Obrigada gente Porque Paulo e Paulinha Eles são um exemplo Que tem muitos talentos Mas são um exemplo de luta Porque não é fácil Você gravar um CD E divulgar Se você não tiver uma pessoa Que dá uma força Né Paulinha? Verdade Graças a Deus Deus enviou aí esse homem De garra, coragem Para nos ajudar nesse trabalho Que não é fácil Mas graças a Deus Tem sido bem aceito Pela proposta E parabéns viu Passa o telefone As redes sociais Quem quiser também ir no seu programa Quem quiser contratar Paulo e Paulinha Como vai? Então as redes sociais Do Paulo e Paulinha É simples Paulo e Paulinha Paulinha com dois L's e Y Tanto no Instagram Facebook E Youtube E para contratar os shows deles E apresentações também 011-96259-4708 Vou repetir hein 011-96259-4708 Fala comigo mesmo Marquite do Cedês Pois é E eu tenho um programa também Que é bem bacana Um programa que dá oportunidade Principalmente a novos artistas Pessoas que estão começando É um programa de entrevista Chamado Batendo Papo com Marquite do Cedês Nós estamos no Youtube Todas as terças e quintas-feiras Então para você que de repente Está começando agora Quer divulgar o seu trabalho É um bom momento aí É um bom programa para você Estar divulgando Gente é realmente viu O programa do Marquitos É top E vou te falar Artistas maravilhosos Passando por lá Mas você está aqui E é merecedor de receber também O troféu Homenagens Junto com o Paulo E Paulinha Traz Traz o troféu do Marquitos Traz o troféu do Paulo E Paulinha Vamos tirar foto Junta Junta Paulo Junta Paulo Vamos tirar foto A quem você Obrigado pelo carinho Mas isso tudo é a Paulinha Paulinha A quem você dedica Minha amiga Fala para a galera A todos os nossos fãs Os apoiadores de Paula e Paulinha Os divulgadores Apresentadores Estou muito feliz Muito obrigado mais uma vez Pelo convite Sara Graças a Deus Deus tem mostrado aí para a gente Quem realmente está do nosso lado Quem realmente apoia o nosso trabalho E se importa com a nossa presença Com certeza Isso é o melhor Paulo e Paulinha Estou muito feliz pelo convite Já é sucesso em todo o Brasil Obrigado meus amigos Obrigado O Paulo já quer chorar Chora não Paulo Paulo De manhã está chorando em casa Você sabe que eu sou fã de vocês Obrigado por tudo Eu que agradeço E o Sara A emoção Toma conta Desde cedo Torço muito por vocês Torço muito Sempre torço E torço mais ainda Gente conheçam o Paulo e Paulinha Essa humildade Essa simplicidade É É só você conhecer mesmo Que você vai ver Realmente Paulo e Paulinha Obrigado Você minha linda Deus abençoe Viu Obrigado Paulo Obrigado E marque de CDs Agora para completar Essa família maravilhosa Cadê as palmas gente? É lindo de ver E excelente da nossa música E um apoiador Que dá assim Aquele incentivo Para eles não parar gente Porque as vezes Eu mesmo já parei Minha carreira há 10 anos Vou falar a verdade As vezes dá um desânimo na gente Com certeza Mas Deus manda Uma pessoa assim maravilhosa Para dar aquele empurrão Aí pronto É só É verdade É só esperar o sucesso É verdade As vezes a gente está um pouco desanimado Ele liga para a gente Manda uma mensagem E a gente se anima de novo E assim vai Graças a Deus Obrigado Viu Marquito Obrigado a você Eu que agradeço Nada é fácil Mas é bom A gente ter uma história Depois para contar Não é verdade? Com certeza Obrigado meu amigo Vai com Deus Viu? Volta mais vezes Obrigado minha amiga Vai com Deus Obrigado por trazer alegria Para o nosso programa Emoção Obrigado por trazer alegria Obrigado por trazer alegria Obrigado por trazer alegria Obrigado por trazer alegria Obrigado por trazer alegria